Na carta de Tiago nós encontramos a referência da unção dos enfermos. Se alguém estiver doente, diz o texto, chame o sacerdote e ore sobre ele. É aqui que nasce então a confiança da unção dos enfermos. É uma cura, é um modo de cura. Mas nós queremos falar hoje para você da administração hospitalar. De quem administra estes locais onde a cura da vida se dá. Digamos que de todas as administrações, em todos os administradores assim capacitados para esse trabalho tão grande e necessário, único talvez, talvez o administrador hospitalar ou a administradora, são esses que sem dúvida têm a plena certeza do que administram. Administrar uma casa de saúde é dar segurança a uma sociedade que busca no estado mais precário da sua vida, a doença. É preciso extirpar de todo ser humano aquilo que faz padecer, aquilo que faz sofrer, aquilo que coloca a vida em risco, aquilo que ameaça a própria vida. Administrar, portanto, estes lugares de grande participação de outros tantos funcionários, médicos, enfermeiros, é um batalhão de gente que vai ao encontro, cada um no seu trabalho, para poder assim resultar nesse trabalho de equipe. Por trás de tudo isso está sempre o administrador. Portanto, nós devemos observar essas figuras, essas pessoas com tanto valor e atribuir a eles, sem dúvida, que o que estão fazendo para o bem não há nenhuma comparação que se possa admitir. Quem está doente quer ser assistido, quem tem uma doença quer ser curado, que as nossas casas sejam bem administradas e por isso valorizar os nossos administradores, para que levem a bom termo o trabalho assim realizado, para o bem de uma sociedade necessitada, que são os doentes, para o bem daqueles que participam junto, para o bem de uma sociedade que espera no trabalho humano a melhor forma de assim agir, o bem comum. Defender a vida significa estar bem administrado por aqueles que assim tomam parte deste grandioso trabalho. Que Deus abençoe.